Vetado o projeto que proíbe a linguagem neutra nas escolas de Belo Horizonte. A proposta de autoria do ex-vereador e atual deputado federal Nicolas Ferreira do PL foi aprovada em segundo turno pela Câmara Municipal de Belo Horizonte em abril. Mas, de acordo com o prefeito Foad de Noman, o projeto é inconstitucional. Pesquisa aponta que o terceiro governo Lula é avaliado por 37% dos brasileiros como ótimo ou bom. O percentual dos que avaliam como regular é o mesmo. Já 28% dos entrevistados avaliaram o governo petista como ruim ou péssimo. Em relação à pesquisa anterior, a avaliação positiva de Lula oscilou dois pontos percentuais para baixo. Em abril, era 39%. O Supremo Tribunal Federal decide com quem vai ficar a vaga do deputado cassado Deltan Dallagnol e uma idosa de 80 anos é atacada a pedradas em Belo Horizonte.